Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo de Nintendo 64 Brasil, eu sou o Rubens, inicialmente eu quero pedir desculpa pela qualidade da imagem, infelizmente é o equipamento que temos, um webcam, mas hoje eu quero falar sobre o Brawler 64, que é o novo controle para Nintendo 64, foi fundado pela campanha do Kickstarter, uma campanha muito bem sucedida, diga-se de passagem, que arrecadou muito mais do que eles estavam pedindo inicialmente, por conta de ser um controle moderno, um design moderno para o Nintendo 64, e muito bem feito, muito bem construído, como eu disse, ele é para o Nintendo 64, então ele não tem conexão USB, por exemplo, para PC, ele é apenas, vou mostrar aqui para vocês, para o Nintendo 64, ele tem apenas a conexão de Nintendo 64, esse controle, particularmente, demorou bastante para chegar nas minhas mãos, mas felizmente ele está aqui hoje, para a gente fazer a análise, o que eu posso falar sobre ele? Ele é, como eu falei, muito bem construído, ele tem um material muito bom, você tem acesso a todos os botões, né, vou mostrar aqui para vocês, opa, mostrei aqui para vocês, acesso a todos os botões, diferentemente do controle original, que você tinha três lugares para segurar, então, por exemplo, se você estivesse utilizando o analógico, você não teria acesso ao D-Pad, né, e ao botão R, né, no controle original, e esse controle corrige isso, é, então, daí, o layout dos botões, né, como vocês podem ver, ele tem um design atual, né, de controle atual, é, com, é, o analógico no lado esquerdo, o D-Pad aqui, não tem um segundo analógico, porém, você tem os botões C, aqui, na altura do analógico, né, ele tem, é, dois botões Z, é, como, o controle tinha um gatilho apenas embaixo, o do 64 original, você tem dois Z, que você pode utilizar, é, qualquer um, que vai dar o mesmo efeito, ele tem um efeito de analógico, porém, ele é digital, né, os botões A e B, tem um, uma diferençazinha de alinhamento aqui com os botões C, eles não são completamente alinhados como o controle original, e também são um pouquinho mais baixos, né, isso não faz tanta diferença na hora de jogar, mas em alguns momentos, em alguns jogos, você pode sentir essa diferença, principalmente a questão de eles estarem desalinhados, né, é, ele também tem suporte aos acessórios de controle, como vocês podem ver, ele tem aqui a entrada de controle, de acessórios para controle, então você pode utilizar o seu Rumble Pack, e o seu Controller Pack, pra você salvar os seus jogos tranquilamente com ele, ele só não tem suporte ao Transfer Pack, é o que não é tanto um problema, você pode utilizar o Transfer Pack em outro controle, é, e jogar com esse aqui, por exemplo, o Pokémon Stadium tranquilamente, né, e, bom, já falei das coisas boas, né, agora vamos falar das coisas não tão boas, não vou nem dizer das falhas dele, mas de coisas que poderiam ser diferentes, que possivelmente melhorariam o controle, né, eu vou mostrar pra vocês os testes que eu fiz, é, um pouco de gameplay que eu tive com ele, e as minhas impressões, né, então vamos lá. Agora eu vou falar sobre alguns aspectos do controle, e como ele se comportou durante os meus testes, é, primeiro eu vou falar sobre o analógico, Existe uma diferença de sensibilidade entre o original, é, essa diferença é sentida melhor em jogos de corrida, né, e, e de tiro, que precisam de mais precisão, digamos assim, né, não é, a questão de que é impossível de você jogar e tal, mas você sente a diferença se você tá acostumado com um controle original, é, é, tudo questão de costume, eu creio que, com o tempo, se você utilizar somente esse controle, você vai poder jogar esses jogos com mais precisão, é, tranquilamente, é, sem dificuldade alguma, porém existe a diferença de sensibilidade, o controle, é, da Retro Fighters, ele é bem mais sensível, do que o controle original, na questão de, você puxa um pouco, ele já vai bastante, né, é, 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 mas na verdade, uma diferença de, é, como que eu posso dizer, intensidade na sensibilidade, ele é bem sensível, ele tem a sensibilidade, boa, você pode do, do, do pouco inclinado ao muito inclinado, ele vai reconhecer, porém, é, a diferença de intensidade existe, né, de um controle pro outro, é, nada que não possa ser, é, acostumado com o tempo, né, isso também vai variar de jogo pra jogo, né, por exemplo, é, ao jogar F-Zero X, que é um jogo que é muito rápido e, e precisa de muita precisão, eu senti um pouco mais de dificuldade pra jogar, mas ao jogar, por exemplo, Mario Kart, que é um jogo também, de, corrida, porém, um jogo mais família, um jogo mais lento, e, e que você não precisa de tanta precisão, eu joguei muito bem, inclusive, melhor que o jogo, o controle original, eu consegui ter um desempenho melhor, já no F-Zero X, por exemplo, é, foi ao contrário, né, então vai variar um pouco de jogo pra jogo, infelizmente, tem essa variação, não é aquela coisa igual para todos, né, você vai ter um desempenho melhor, em alguns jogos, e talvez um desempenho pior em alguns outros jogos, por exemplo, é, um gênero que se beneficia muito desse controle, é o gênero de aventura, né, os jogos como Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, e por aí vai, o Nintendo 64 tem vários jogos desse gênero, então, é um gênero que você vai se dar muito bem com esse controle, se a sua intenção é jogar esse tipo de jogo, você está em casa, né, no caso, é, outro jogo que eu testei, que eu tive um desempenho muito melhor do que o controle original, foi o Yoshi's Story, porque ele é um jogo de plataforma 2D, que você precisa do analógico pra jogar, né, ele tem foco no analógico, e com o original eu sempre tive muita dificuldade de jogar esse jogo, né, por conta da sensibilidade, que era, da intensidade, né, da sensibilidade, você tinha que apertar muito pro lado, pro Yoshi poder correr e tal, nesse controle, eu tive uma melhora muito grande, então, como eu disse, varia de jogo pra jogo, é, então, você tem que ver qual é os jogos que você vai jogar com esse analógico, que vão ser benéficos pra você. Antes de mudar de assunto, eu quero falar sobre Dead Zone. Dead Zone é quando você inclina um analógico, é, e até um certo ponto ele não registra nada, né, de movimento, né, Eu senti um pouquinho de Dead Zone, é, fazendo os testes com bem pouca inclinação, né, é mais visível ver no F0X, principalmente naquele menu onde você seleciona a intensidade da aceleração, é, da nave, né, é, é possível ver que existe um pouco. Bom, teoricamente, o original também tem, né, principalmente o meu, que já está com o analógico um pouco, é, como é que eu posso dizer, frouxo, né, ele já perdeu um pouco da, da sensibilidade, está largado, né, e, e nesse sentido, é quase a mesma coisa, porque você tem que inclinar um pouco até ele, o analógico registrar, né, Então, é, eu sei que não faz tanta diferença, né, você consegue jogar tranquilo, mas eu já queria deixar registrado essa questão. Agora eu vou falar sobre o D-Pad, o direcional digital. O que eu posso falar sobre ele é que ele é muito bom, tem uma resposta muito boa, e é muito preciso, então você não vai, por exemplo, apertar pra baixo e ele apertar pra esquerda, sempre, né, O formato dele também é muito bom, então, é, pra jogos de lutas, é, excelente, né, Então você pode dar meia lua, é, pra frente e pra trás, rapidamente, tranquilo, que não vai, é, ter problema. Ele pode, né, dar algum tipo de, de encostada em outros botões, né, que não seja o que você quer, eventualmente, É, mas durante os meus testes eu não senti nada disso, né, eu não tive dificuldade pra soltar magia nos jogos de luta, né, e tudo mais, É, então, o D-Pad, na minha opinião, está 100% aprovado, muito bom o D-Pad desse controle. Agora eu quero falar sobre o desalinhamento dos botões. Durante os meus testes, na maioria dos jogos, eu não tive dificuldade de apertar botões pela, de distância, né, Eu senti diferença na distância do botão e tal. Foi bem tranquilo, né, mas, é, houve um jogo que eu senti bem a diferença, Que foi o International Superstar Soccer 98, Por conta de que você tem que segurar, por exemplo, o C pra baixo para correr, E, e apertar os outros botões, né, que estão em volta ali. Então, a diferença que dá ao segurar o C pra baixo e você apertar o A, é um pouco grande, assim. Então, tem essa diferença, daí foi quando eu senti realmente que, é, não é perfeita essa diferença. Então, em alguns jogos de luta também que você tem que utilizar os três botões, De cima e de baixo, né, por exemplo, B, C pra esquerda e C pra cima, É, pro ataque, né, soco forte, médio e fraco, né, Daí você pode sentir também uma diferença. Né, então, Como várias outras coisas nesse controle, vai variar de jogo para jogo. Conclusão, O novo controle de Nintendo 64 da Retro Fighters, É um controle muito bom, Muito bem feito, Ergonômico, É o controle que os fãs de 64 estavam esperando desde os anos 90. É claro que ele tem alguns pontos que poderiam ter sido feitos diferentes ou melhorados, Mas, no geral, ele é um controle que vale o dinheiro investido, E vale o preço cobrado, A não ser que você esteja comprando Scalpers no Mercado Livre ou no Ebay. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, É o botão Turbo. Eu usei um pouco dele, testei um pouco, Funcionou normalmente, Nada demais a declarar sobre ele. Mas é isso, Esse é o novo controle da Retro Fighters, Nintendo 64, Que deu tanto o que falar. Antes de terminar, eu quero fazer uma observação. Muitas pessoas, quando começaram a receber o controle, Perceberam um problema, Entre aspas, com ele. Digo entre aspas, porque isso não vai atrapalhar em nada o seu jogo. Mas muitas pessoas perceberam que, Ao segurar o botão L, E mexer no analógico, Você sente o contato entre os dois. Eu vou deixar um vídeo aí, Que mostra melhor isso. Apesar de acontecer, Isso não atrapalha em nada o jogo. Os dois continuam com as funções, Não vai ter perda de sensibilidade, Nem nada. A gente avisa, Porque muitas pessoas podem se incomodar com isso. Mas a empresa, Que fez o controle, Já resolveu o problema. Então, quem já recebeu o controle, Eles podem ou mandar uma peça de reposição, Ou, Fazendo a troca do controle completo. Os próximos controles que saírem, Já vão sair com o problema resolvido. Então, Só foi essa primeira tiragem do controle, Que saiu com esse problema. Eles já resolveram, E todo mundo está feliz. Eu, Particularmente, Não, Não vejo necessidade, De troca de nada, Porque, A maioria dos jogos, Do 64, Já são mapeados, Para o Z funcionar como o L, Então, Você raramente vai usar o L, E o analógico juntos, Né? Então, Não vejo necessidade, É, Muito difícil mesmo, A situação de você, Apertar os dois juntos, Então, Nem vai gastar nada, Nem vai atrapalhar, Em nada, Né? Então, Se você gostou do controle, Né? É, Eu vou deixar o link na descrição, De como você pode adquiri-lo, Né? E, Se você gostou do vídeo, Deixe o like, Se inscreva no canal, Que isso ajuda bastante, E nos motiva a fazer mais vídeos. Né? Agradeço novamente, A quem assistiu até aqui, E, Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,